Boa noite galera, bem vindo a mais um vídeo de Arena Redstone no Brasil Que tá falando com você, Ronaldo da D8 Nossa equipe oficial de Redstone Que eu vou deixar o site pra vocês com mais divulgações Também estamos com parceria com a Monkey Decks do Havoc Então a gente já tá crescendo bastante o canal Obrigado por todas as curtidas Se vocês puderem curtir mais pra poder ele aparecer Que é o sonho ele aparecer na página inicial do Youtube Mas por isso ele precisa de muitas curtidas Mas se vocês quiserem me ajudarem Vocês coloquem em curtir pra mim aí Claro, se vocês gostarem do vídeo né Hoje tem mais um deck análise de deck Estratégia e análise de deck Que é o deck de Xamã Também vou disponibilizar pra vocês um dia Pra poder fazer análise de decks E debates do meta Vai ter muitos quadros novos na stream No período da madrugada Então não vai ser só aquela jogatina Vai ser algo dinâmico Onde todos os dias vai haver uma agenda E um calendário pra gente poder fazer essas atividades Hoje eu vou falar exclusivamente do deck de Xamã Vou brincar uma musiquinha do jogo No meu Xamã Inocente Tem duas variáveis de deck Eu uso um dele só É um deck muito forte no meta Porque é um deck extremamente barato Vai poucas lendárias Pouquíssimas épicas E isso permite que o deck seja efetivo e barato Que é o principal que a gente tá procurando Então Eu sempre falo sobre a estratégia do deck O que é o coração do deck O coração do deck na verdade Pra mim são Os totens A vantagem dos totens Que possibilita Spell power Possibilita cura Possibilita uma criatura 1 Um tout que vai te ajudar Dependendo do que Qual o momento do jogo Os touts ajudam demais Um dos diferenciais do Xamã Que são muito bons É o poder de Fúria dos Ventos Que é característico Do deck de Xamã Então a lendária do Xamã Tem Fúria dos Ventos O Martelo da Perdição É uma ótima carta É a única épica do deck Que realmente compensa horrores Então Enquanto o deck de Druida Tem umas 6, 7 épicas O deck de Xamã Tem apenas uma lendária E uma épica O resto é tudo cartas raras Que tem uma sinergia Muito forte Então O que que acontece Os diferenciais do deck de Xamã O Xamã tem uma curva de mana Muito forte De remoção Baixa Tem arma Trinca pedra Tem choque terreno Tem um raio Então Por que o Xamã Tá valorizado no metro Porque ele tem tudo Se o cara descer Um matosilvano Ou um carne casco sangrento Você pode dar choque terreno Ou bagata Então você tem essa possibilidade De lidar com aquela criatura De uma forma mais Easy Uma forma mais fácil Do que as outras classes possuem Então o Xamã Tem embutido O Silenciar O Bagata Então A arma Trinca pedra Ela combina muito Com o Fúria dos Ventos Então ele pode dar 12 de dano O Martelho da Perdição Com a arma Trinca pedra Pode dar 10 de dano Até dou um conselho Pra você tentar segurar A arma Trinca pedra Pra efetivar esses combos Tem o Totem De compra cards Que se você conseguir Proteger ele Com seus taunts Se você conseguir Proteger ele Que o oponente Não o remova Ele vai comprar Muitos cards Pra você Porque ele é excelente Ele compra card ao final do turno Então quando você descer Ele já vai comprar card Possivelmente vai ser nerfado Vai ficar igual Na Tipega Ele vai comprar no inicio E não no final do turno Pra dar a possibilidade Do oponente remover Mas por enquanto Ele tá muito OP Totem só põe um Eu acho muito pesado Dois Pesado no sentido De ocupar Espaço Que poderia usar outra coisa O Machado é bom Pra ele game Pra poder cuidar de Rush De Zoolock De Cancerlock E variáveis Então um deck Que tem muitas emoções O Spellpower bem forte Com Dracula Azul Então você põe Leiloeiro Principalmente um só Tá mais do que bom Pra você comprar cards Com essas armas De custo baixo Então você consegue usar Esses danos Com o Leiloeiro E comprar mais cards Então o Salmon Sempre se renova E claro O coração do deck É uma dessas cartas De sobrecarga Então essa carta Puxa muito recursos Do oponente Ela é 4 de defesa Então ela é muito boa E tudo tem sobrecarga Então tem um remover Forte de 2 a 3 de dano Com 3 manos apenas Espírito Feral é forte Então você tem um controle Da mesa muito forte Com Argos Danos nos Totens Até se você precisar Proteger Contra o Xamã Esse deck Tá bom Entendeu Eu vou rushar De prestície Sem lendárias Mas eu tô jogando Com esse deck Vou fazer A jogabilidade dele As 4 partidas Estratégicas Bora lá galera Vamos ver Quem a gente vai pegar De oponente Os decks do meta O Guerreiro Control Tem o Guerreiro Control O Druida O Druida Tank O Cancer Lock E o Hunter Os decks mais Variáveis Aparece Pegamos O Druida O Druida É bom Essa mão É excelente Eu ganho card Ainda Leiloeiro não Vou tirar O Leiloeiro Mas aqui a mão Tá muito remover Tá muito boa Um Tote também Excelente Tote vai dar Mais 2 de ataque Para minhas criaturinhas Vamos ver Como se comporta O deck Dá uma salda Ações Para ele Você vê Que os removers Do Charmã São um custo Bem baixo Um raio Uma trinca pedra E eu não sei Se o Charmã Tá vivo Você pode silenciar Seu oponente Você pode fazer O que você quiser O Xamã Parece que tá inativo É o turno do inimigo Ele nem mexeu Nas cartas Ainda Mas vamos esperar Estou pensando Eu não sei O que tem Que ele pensar Que tá no inimigo Ele pode dar Uma vivara E um golem Coleteiro É o que ele pode fazer Mas ele prefira Passar no Totem Como eu falei Pra vocês Se conseguir Proteger ele Ele se torna Uma carta Muito, muito Forte Se ele não tá Se ele tiver ausente Ele não vai Ativar a metamorfose Já dá pra perceber Já Eu acho que ele não tá Mas tudo bem Estou pensando Ou não Sei lá O que tá acontecendo Só sei que vamos esperar Eu espero que o cara Não fique assim Eu acho que quando eu Pôr algumas criaturinhas Ele vai começar Ah, agora voltou Ativa Vamos ver Eu vou usar Três manas E vou botar O Totem Pra ver se ele Gasta algum dos remúveis Dele Como ele compra o card No final do turno Ele já vai estar Se pagando E ele vai gastar Um card Pra Se ele é ser criatura Do Espírito Floral Pra proteger Essa criatura Então ele já vai Me render Outro card Se ele é uma criatura Fraquinha Eu até posso dar O Totem De Labareda Talvez Pra segurar ela Eu vou ter três manos Então posso dar O Totem E a arma O que fazer O que fazer O que fazer Porque quando ele acende Ele acelera O turno Do cara Eu acho Que é essa A técnica Do cara Olha Ainda bateu Em mim Ainda Vamos ver Eu vou botar As duas Fegas Proteger O Totem Como eu disse Pra vocês Comprar o card Mas desse jeito Não dá pra jogar Não A mão do cara Tá super Peso Ou sei lá Tem muito Removal Baixo Agora voltou Eu acho Silenciou Alright Pelo menos Ele tá vivo Né Véi É alguma coisa Vou gastar Uma arma Clicapeda Pra remover Esse Esse Chant Aqui E vou passar O turno Infelizmente Eu não compro Mais Ele pode usar Também A passiva Dele Pra Dar Dele Dano Moço A mãe A mãe A mãe A mãe O cara Pensa que Só Porra Velho Botou Sem Vim Deixa eu Ver Deixa eu Ver O que eu faço Vou botar ele Vou dar 3 de dano Pra Buffar Ele Vou dar Mais 2 Usando Pouca Sobrecarga Galera Pra poder Usar O Totten Neles Dois Aqui Na próxima Ele Possivelmente Descer Aquele 4 Barra 6 Achando Que Vai Me Impedir Posso Dar Draco E Raid 4 E Ele Já Vai Ficar 4 Barra 6 É Uma Lendária Galera Apesar Dele Ser Um Retardado Zinho O Que Eu Esperava Acontecer Vou dar Mais 2 De Ataque Pra Ele Vou dar Um Raio Aqui Consegue Ficar O Totten Que Ele Já Não Estava Contrando Mais Vou Dar Ser A Apesar De Demorar Ele Tem Uma Lindar Zinha Viu Eu Só Use Um Sobrecarga Propos Sumo Tudo Da Elemental Do Fogo Eu Devia Ter Posto Esse Cara Aqui Talvez Porque Um Lado Do Totten Tá Inutilizável Isso Não é Muito Bom Mas Mas Posso Dar Argus No Meio Dos Dois Cavaleiro Negro Vixe Big Hunter Que Porra Estou Vendo Uma Fé Essa Jogadinha Tá Feia Viu Esse Totten Não é Bom Por Cada Ok Ele Não Quis Matar O Totten Uma Elemental Zinha Aqui Eu Notendo Uma Bagata Se ele Deixar Alguma Criatura Pesada Como Ragnaros Eu To Ferrado Eu To Com A Mão Meio Meio Ruim Meio Ruim Se ele Deixar Ragnaros E não Bater Na 6 5 Eu Posso Dar Elemental Do Fogo Uma Ótima Jogada Dele De Novo Marca Do Indomado Ficou 8 8 Para Usar O Caçador Profissional E Finalizou Meu Ok Comprou Cards Talvez Ele Deu Uma Vivar Alguma Cois Assim Vou Ter Que Recompor Meu Jogo Vem Bagado Vou Ter Que Sacrificá Meu 6 5 Para Pôr Um Pou Um Mais De Cratura Na Mesa Se Vem Que Ele Pode Dar Patada E Vai Voltar O Jogo De Novo Eu Disse Que Eu Gosto Do Totem Se Mais Dois As Ves Não Representa Muita Vantagem Principalmente No Dex Assim De Controle Vamos Ver Que 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 Posso Dar Argos No Próximo Turno Eu Queria Ter Uma Bagata Para Ter Um Pouquinho Mais De Segurança Na Mesa 4 4 4 E Este Cara Bem Remuva Bem Bem Remuva Vou Dar Aqui Vou Puxar E Vou Puxar Um Totem Não To Conseguindo Pegar Bagata Ele tem 6 cards, mas ele deve ter alguma lendária, alguma séria, porque se ele der essa séria, eu posso silenciar, mas mesmo assim ela vai estar incomodando na mesa, aquela 4 barra 12. Ele pode descer também o Ragnarius, também tem um problema de remoção. Uma das jogadas que viraram o jogo para ele foi o Big Hunter, porque ele pôs uma 4-2 na mesa e ainda removeu a minha. A minha 6-6, né, na verdade. Ele usou uma carta para isso. Cimento, para comprar um card. Porque ele está com excesso de mano, né. Ok. Acho que ele quer para um Ragnarius aí, não sei. Vamos lá. O Senjin. Vai matar o meu tokenzinho, ok. Eu trouxei o martelo da perdição, para dar uma potência a mais. Vamos ver o que vem. Duas manas, avivar. Talvez ele silencie a 1 barra 1. Preciso proteger a terra. Do que dentro. Tem o martelo da perdição, que é ótimo. Posso dar um Ragnarius aqui. Não é muito bom. Não é muito bom. Se eu comprar, eu vou querer comprar o que? Nem sei o que eu quero comprar. Na verdade, né. Acho que é a melhor jogada. Eu não preciso pôr o martelo da perdição. Eu vou remover os dois. Não tem mana. Não, vou bater os dois na minha cara. Dá 7 barra 1. Então, o que ele pode fazer? É dar uma cabeçada de... Não, ele não vai dar uma cabeçada. Talvez ele dê outra patada. Ou outra ira. Senão, ele vai ter que dar uma cabeçada. Forte aí. Só que se ele der uma cabeçada, ele vai ficar com o uso de vida. E com o martelo da perdição na mesa, ficar com os de vida não é muito bom pra ele não. Outro excesso de mana. Deck bem pesadão. Pesadão não, mas ele tá faltando alguma coisa. Ok. Vai remover muita coisa não, galera. 7 na cabeça mesmo? Será, cara? Que você tem coragem? Não. Não. Não, não. Não é bom pra você não. Eu acho, né. Ok. Fez isso só pra tomar... Ok. Pra limpar a minha mesa. É de boa. Vou pôr o Draco. Principalmente eu comprar o autocard. E aquela coisa, o martelo da perdição é porque ele soca gostoso. Bora. Então, agora eu tenho o Spell Power. Eu tô mais seguro porque veio o Leiloeiro, apesar de eu não ter bagata. Então, o Leiloeiro vai comprar bagata pra mim. Com certeza. Eu tenho bastante remover. Eu tenho, né. Tempidade de raios e choque do terreno. Então, tô tranquilo. Ah, um druidão bem chatão, velho. Um druidão horrível. Muito chato. Mas as trocas que eu fiz foram boas. Só se eu tiver uma da morte. Aí eu tô... Tô ferradão. Então, aí que acontece. Aí é o desespero. Ele poderia ter curado vida. Mas eu prefiro comprar cartas pra ter removel. Pra ter alguma remoção em área. Que... Eu tô dando 10 de dano na mesa. Certeza. Acho que é GG. Eu vou ignorar essa 5-5 com certeza. Ou não. É. Vamos ver o choque terreno. Eu vou usar ele de 2. Pra ver se vem o que eu quero. Toma 5. Batei aqui. Toma 5. E desce um yet. É isso que dá pra fazer. Esse vídeo tá demorado pra fazer. Porque o cara tá enrolando. Esse vídeo já era pra ter acabado. Já. Estamos aí na uma luta. Agora acho que já era. Não. Ele não vai deixar eu vencer agora. Vai pôr o 5 barra 10. Oh meu Deus. Tá que chato. Tá. Isso não vence mesmo. Ah, vai se ferrar. Vai. Aqui. Tempestade. Acho que acabou, né? Acabou. O que é que é o cavaleiro? Caraca, cara chato. Tinha bastante lendário, cê viu? Tinha Thaunus. Ele tinha Black Knight, que é o cavaleiro. De boa. 1-0. Toma aí, galera. Desculpa aí, eu tava no fogo que chegou a minha sogra e tal. Então, vamos que vamos, velho. Aqui é try hard, velho. Vamos pegar um Hunter agora, com certeza. Pegamos um guerreiro. Só match difícil, viu? Ganho card S. Bora ver o que que é. O Totem. O que é que é bom? Vamos manter o Elemental desvisculado. E o Totem, só não ver card despesado, tá bom. Ótimo. Ótimo início de game. Vamos ver se é um Rush ou o tradicional guerreiro control. O Geno é muito bom, porque ele é um Drop-1 muito eficiente. Se ele descer um... Se ele descer um coisa, um... Um acolhito. Vai botar a Ferreira. Tem uma batida nessa 1. Não sei se é uma good job, um bom trabalho. Eu sempre dou Elemental, porque eu sempre venho com sobrecarga na mão. Então, próximo ano, eu posso dar Espírito Feral. Já protejo essas duas de algum machado. E ela fica 13 barra 5. O que é ótimo pra gente. O acolhito. Não foi uma boa jogada da parte dele. Então, o que aconteceu? Vou dar o Espírito. Tudo bem. Vou trocar com o acolhito, mas ele vai comprar uma carta só. Próximo turno, ele pode dar Executar no Elemental desvinculado. É o que guerreiros geralmente fazem. Porque esse Elemental, ele incomoda muita gente mesmo. Tomar cuidado que o quinto turno, ele tem coisa. Pode ter... Briga. Batida no 3-4 ou no 2-1? E vai por um escudo. Vou executar aqui no 3-3. Ó. Vou botar o Escudo Divino. Bater. Minha lâmina tá com sede. Só que o terreno nele vai ser bom. Não vou poder descer meu Draco agora ainda. Um raio. É, eu não vou dar sobrecarga pro próximo turno, eu quero dar um Elemental de Fogo. Choque-T compensa usar dois Z-Move aqui. Mas vai bufar aqui. Ou então eu posso só dar... Dá um raio que eu vou trocar esse escudo. Segurar esse Choque-Terreno. Eu tô forçando que ele usa 3-1 no meu 0-3. Aí possivelmente ele dê... 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 A primeira lendária, né? A 4-5. É uma tradicional. Que ele desce. Acolhido. Vai dar outro espiral lá. Ferreira, ok. A 20-0, mano, né? Vai comprar um card, capitalizar um pouco de escudo. É bom pra ele. E vai matar... Matou, deixou o Totem, ok. Essas duas criaturas aqui. Painting the ass. Mas tudo bem. Não posso suportar o Matalho da Perdição agora. Ele pode dar... Vamos ver o que ele tem. Se ele tem um... Bagato, ok. Ótima. Ótimos recursos também. Ele vai ter que finalizar agora o Totem com essas duas criaturas. Vem o Ivo. Vai ser meio tenso. Vai matar 4-4. 11 de vida. Vou dar 3 de dano nele. Vou silenciar... Um acolhido. Apesar que ela vai ganhar mais de armadura. Mas ela deve ter escudado. Eu só não quero que ele tenha aquele que sobe a armadura, né? Seria muito ruim pra mim. Por que eu fiz isso, galera? Porque se ele não dá um jeito de cuidar aqui... Pronto, ó. Tá capitalizando. Ele quer dar mais um aqui. De ataque nela. Ok. Ele precisa finalizar ela. Porque senão eu dou 10 de dano no próximo turno. Levantar escudo e coisa. Agora ele tem escudada. Não. Vou executar. Ok. Botou o mestre de armadura e vai querer bater em mim agora. O senhor... Eu podia limpar a barra por arcar, né? Vou tomar 5 de dano mesmo. Ou podia pôr... Não. Melhor limpar essa mesa. Ela vai ganhar um pouquinho de armadura, viu? Vamos ver. O que ele tem agora, né? 8 de vida e 12 de armadura. Se ele tiver Harrison Jones, ele compra o deck todo. O Alex traz... O combo é sempre mesmo. Alex traz e depois Gromach. Eu trago vida. O Alex traz... Se ele tiver, já era. GG. Tem. Pra bater na minha cara... Não. Não, bateu o pessoal. Um bagatinho aqui. Até o bagato ele vai ganhar mais um, velho. Se ele tiver Gromach, já era. Vamos ver. Ele tem Gromach e já era. Dominei o jogo, mas... Infelizmente, arrisquei um pouquinho. Esse levantar escudo não foi bom. Boa, mas outro levantar escudo. 16, velho. Tenha coragem. Eleceu carne, casa sangrenta. Tá arrancando todos meus tokens, porque ele tá com pouca vida e vai continuar batendo. Muitas lendárias, galera. Eu não tenho bagata pra tudo isso. Mas eu tenho isso. Eu tenho os melhores mercados. Deixa eu botar um... Choque terreno de 1. Ele tá pegando escudo. Vou ter que bater nele, velho. Me guia, ele pode ter briga. Só com o 9 de vida. Ele tem ainda o Ivo. Eu acho que dá pra ele passar. Gromach agora. Copiou o meu leiloeiro. Vai ter alguma batida, uma escudada no meu leiloeiro. Pra copiar outro card. Tem muitas magias na mão. Batida agora. Vai ser difícil, viu, galera. A única coisa que vai matar aqui é a tempestade de raios. Eu nem sei se eu tenho mana pra tempestade. Tempestade, eu te convoco. Tempestade de raios. Opa. Só falta não dar 4. Gente, faltou uma mana. Caraca, velho. Que ruim. Desista. Tudo pra tirar a carne. Sinto muito por isso. Eu não sei onde eu vacilei, galera. Foi só olhando no vídeo. Mas eu vacilei em algum lugar. Não lembro aonde. Mais uma. Eu não lembro aonde eu vacilei, galera. Acho que foi no Uivo. Por isso que a gente usa uma gosminha nesse deck. Por causa desses matches contra... Contra o guerreiro. Acho que eu dei bagato na carta errada. Não lembro direito, né, velho. Outro, velho. Outro. Vou deixar o Espírito e a Escudeira. Aqueles dois levantarem o escudo. Foi bem bad pra mim. Já o Uivo também deu uma vantagem excepcional pra ele, né. Removendo tudo. Se bem que ele não descia mais criaturas pesadas. Agora a bagata veio, né. Eu não vou dar machado no segundo turno, porque no terceiro turno eu quero botar Espírito. Ele quer dar moeda pra poder dar o machado mesmo. Se o machado vem na minha cara, é um deck de rush de guerreiro. É um deck de rush. Ótimo pra gente. Porque o deck original, o controle, não usa dragoleta. Então. Esse usa. Ótimo. Agora eu tenho uma gosma no deck. Meu lâmina tá com sede. Essa aqui é uma carta que vale a pena dar bagados, mas ela fica bem... Ela fica meio grandinha. E eu ainda tenho a possibilidade de usar o Machado da Perdição, né? Machado da Perdição, ele gastou na outra... 4 mandas, ele pode descer aquela 4-3 com investidas, talvez... A Armeira, 3-3, que dá 2 nas 2 de ataque. Eu vou matar o Yetzão. Me sinto bem, por exemplo. Eu acho que ele tem aquele Machado aqui da... Boa jogada, velho. Esse é meu Yetz, se bem que eu acho que ele tem um Machado. 5-5 e ele vai finalizar o Yetz com esse Machado. É o que possivelmente ele quer fazer. Volpe mortal. O que dá um de dano nele aí? Até que meio estranho, né? Mas toma aí, velho. Vai longe. O que eu vou matar? Eh, confira! Não, 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 não! Isso é o que eu vou matar. Vamo ruxar. Vamo ruxar, meu rei. Vamo ruxar. Vamo ruxar. Quando ele fica com 12 de vida, ele pode dar aquele golpe mortal lá. Aquele que ele deu no meu... no meu Yeti. Oh! Vai tirar um Taunt só, meu rei. Vamo ver o que que vai passar aí. Passou. Passou 4 em 1. Passou. Eu luto. Eu luto. Compensa deixar ele com... Compensa isso. Ha ha. Toma a maqueta, rapaz. Chorou. Eu quero luxar você, mas eu que fui ruxado. Tome, tome. Acho que é a última né galera A última, nem sei quantas análises Eu tô fazendo Mas né, perdi pra aquele guerreiro Não sei se eu ponho uma gosminha Gosma ácida Do pântano, porque aquele grito Eu não sei o que faltou Naquela partida Eu vou olhar de novo, porque deu Eu senti que a partida tava na minha mão e depois Não estava mais E eu não sei em que momento isso se decorreu Então é sempre bom a gente depois dar uma olhada No vídeo, o que aconteceu com a atitude de escantamento Não foi boa Rush, será? Eu vou achar que é um rush Então eu vou segurar a tempestade de raiz Machadinho, machadinho Um totem não é mal não Ótima mão Se for zu, é ótima mão É sempre que ele já tá coçando o dedo pra descer Ai, ele tá coçando a mão pra descer uma criaturinha Se ele não descer Vamos tirar Eu espero que ele não tenha mortal coin Pra dar um de dano aqui Eu espero que ele não tenha Não tenha mortal coin Não tem mortal coin Não tem mortal coin Puta, logo essa carta Um choque de terrena aqui Será good Nossa Eu invoco um choque de terrena Porque essa daqui ia morrer E ele ia ficar vivo Puta que pariu Ninguém aguenta chamar bolado não Galera Tá muito kit Muito red kit Top deck invocado Caraca Vamos mais uma Esse não contou Esse kit não contou Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Que porra Sabe de nada Inocente Eu sabia que era um deck de azul De cancer lock Ai eu programei minha mão Você tem que escolher sua mão De acordo com O deck que você sente Que vai jogar contra Como tem mais cancer lock Do que hand lock A gente sempre vem A gente sempre opta Para uma early game Bob MC Se eu começar com Eu prefiro não começar com a moeda Eu jogo o primeiro Deixar o totem Vou deixar Os dois Vem alguma coisa fraca Fraca Pronto Choque de terrena Até para esse caso Ele descer também Alguma coisa Nossa Ótima mão novamente Aquela mãozinha lá Que a gente sabe Que é só alegria Ele também pode ter um choque terreno E acabar com a minha alegria também Passa o turno Passa o turno Para fazer um totem Passa o turno Passa o turno Moeda ele pode dar Malabarice de facas Como é que cheio A puta Também tem um choque terreno Tá de boa E ele não gastou moeda Ele tem virtualmente Três manas Ele pode só fazer um totem Só um machadinho Vai tirar meu totem Ok Ele tem duas manas No próximo turno Então eu vou dar o totem Depois eu desci yeti Outro yeti Yeti puxa muito bagata Viu Mas tem duas manas Possivelmente ele vai Ou ele vai gastar dois recursos Para matar aqui Não, não, não Vai bater dois aqui Malabarice de facas Se essa carta já se pagou Não tem porque eu ficar Me preocupando em cuidar dela Então ele vai usar o machado Talvez para poder matar Minha 1-3 Ou vai dar a tempestade dos raios Ele vai matar o totem 4-5 Ele tem que usar dois recursos Para matar o yeti Um totem E mais um dano Ok Ok O que compensa fazer aqui? Compensa puxar outro yeti? Não Compensa puxar esse E bater um aqui Opa, veio de cura De cura é muito bom Ele tem cinco Ele pode dar a tempestade de raios Mas a tempestade de raios Não vai matar nenhum Só vai matar o totem E ele vai continuar Na sobrecarga E eu continuo jogando Sem sobrecarga Ok Não foi isso E vai bater em defesa Vai bater o totem Alguma coisa agora Vai Agora fodeu Para ele Agora fodeu Fodeu para você Meu irmão Porque eu vou dar Draco Vou dar um raid Aqui Vou bater aqui E vou matar o totem Nunca deixe um totem De chamana mesmo Seis manas Ele pode descer O elemental do fogo Nessa 3-3 Só que eu vou ter Duas 4-4 Eu vou dar uma bagata Ele está procurando Totem de Spell Power Não Que filho da puta Que cagado Que cagado Que cagado Que cagadice Muito cagado Cara Muito cagado O totem de Spell Power Muito cagadice mesmo Próximo turno Eu vou ir para ofensiva Vocês vão ver Próximo turno Eu vou para ofensiva Vocês vão ver Elementos E aqui Elementos E aqui Eu vou dar um Eu gostei Daquele top deck De totem Porque se ele não Puxa o totem Doas criaturas Iam sobreviver E o jogo Estava na minha mão Mas ele puxou O totem de Spell Power Dois Quatro Seis Oito Cards Espero que ele não Mate esse Estou pensando Que cagado Véi Essa puxada De totem Spell Power Uma probabilidade De 25% Para ele Aconteceu Ele pode Dar agora Um Elemental Do fogo No meiet E finalizar Com outra Magia Estou pensando Que cagado Que cagado Que cagado Que cagado Que cagado Que cagado Vai destruir O totem Que vai bater Na minha cara Ou no xamã Ou no xamã No xamã Tá de boa Ainda Vou dar um silence Ele vai ficar com Quatro De vida Vou mudar o elemental Ele vai ficar com Um de vida Quatro Yeti E continuo Na minha opressão Ele pode puxar Outra Tempestade Agora ele tem Eu tenho duas bagatas Então eu deixei Duas coisas hard Para poder lidar Contra esse deck dele Tem nove manos Disponível Então ele tem Bastante mana Uma bagatinha Já gastou um Adicional Elemental do fogo E minface Vamos ver Esse machadinho Agora não é bom Porque eu já tenho Uma da perdição Vamos socando ele Ele não consegue Tirar o Yeti Ainda Eu estou batendo Quatro Constante Com o martelo Vamos ver O que vem Sete cards Tem Um card De vantagem Do que eu Bobbert MC Vamos ver Ele já lançou Além da área dele Eu não desci A luz me protege A luz me protege Porra Deu três de dano Moeda O que a moeda Vai fazer agora Meu escudo Por arma Agos Aqui Deixa eu ver O que faz aqui Choque terreno Nenhuma Podia ser no Taunos Mas é melhor matar Hard choice Deixa eu ver Puta que pariu O que eu faço agora Não compensa dar bagata Nesse povo Ele está com doze de vida Seria bom De dois a três Até porque Eu vou ter dez andas E eu vou descer Ele de todo jeito É assim mesmo Bagata Vou puxar o totem Vai que ele tem De spell power Porque ele mata Esse aqui com certeza Não veio Ele vai comprar Um card de Taunus Aí Não tem a mesma sorte Que ele O que acontece Ele fica com seis de vida O senhor do vento Mata ele Só se ele usar Aqueles lobinhos Eu mato os dois lobinhos Com o senhor Senhor do vento Eu estou com o dezoito de vida Ele quer um totem De taunt Agora Meio os lobinhos Ainda vai finalizar Meu O que é De boa Esse totem cura Então ele é bom Vamos matar os dois Ele fica uma três e quatro Vou ver que ele vem Raio disso Ele der um raio aqui É muito foda Outros lobinhos É foda Provocar Não Spaw power Venci Ele dá seis de dano Venci Ele não quer passar o turno Porque eu venci Obrigado Vitórias em série Vitórias consecutivas Valeu É isso galera Muito obrigado aí Por quem acompanhou mais esse vídeo Foi complicada dessa vez Mas foi bem feito Muito obrigado aí Dei stream mais tarde A partir das onze Fica com Deus Um bom dia pra todos Uma boa noite Essa daqui é a estratégia Fui Tchau 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 Tchau